Nossa, eu já estava preparado aqui, eu tinha separado aqui 300 reais. Mais uma quinta-feira, né? Hoje um dia muito especial. Temos um convidado daqui a pouco, né, aqui com a gente. Uma pessoa que é especialista em máquinas de costura. Então, assim, o que a gente procura fazer é alinhar tudo aquilo que vai fazer com que a sua confecção cresça, com que você tenha mais produção, com que você tenha um faturamento maior. Que você tenha mais lucro e que realmente você cresça na confecção de lingerie. Bom dia, Bruno. Que prazer falar com você. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer é todo meu. Então, você viu, né, que o conserto de máquinas não é só pra quem... Você já sabe disso, porque, gente, eu fiquei de boca aberta. Eu estava vendo os depoimentos de tantos homens que fazem o seu curso pra trabalhar como mecânico de máquinas. Sim, a gente tem uma procura muito grande, tanto pra quem quer aprender a profissão, e pra quem também quer não depender de mecânico, né? Às vezes, a pessoa é igual no caso de vocês, que ensina essa parte de precificação e tudo mais, como a pessoa tem a renda melhor, né, trabalhando nessa área. E uma das coisas importantes também é você não perder tempo com a manutenção. Então, tem uma procura muito grande também nessa parte. Verdade. Como eu estava falando agora, né, da minha máquina que estragou, eu fiquei 20 dias aqui sem a máquina, né, a Travete. Então, foi assim, um tormento, né? Agora, imagine, e a Travete é uma máquina de finalização, a gente ainda conseguiu ali produzir. Agora, quando é uma máquina ali, mais ali do meio da produção que a produção para, aí, realmente, isso impacta muito no preço da peça. E quanto mais tempo passa, aí é prejuízo, né? E nós temos aí muitas alunas também da zona rural ou de cidades pequenas que não têm mecânico, né? Temos alunas também que já fez o curso de mecânica, né? O esposo fez de mecânica de máquinas. Então, isso aí, a gente vê que é uma coisa que agrega tanto, porque quando a máquina estraga, a pessoa não vai ficar ali esperando o mecânico, vai parar a sua produção, a importância que tem a pessoa saber mexer no seu maquinário, no seu equipamento, né? Sim. Eu estou feliz aí com a nossa parceria, né? Porque eu sei que vai, assim, ajudar muito no crescimento da confecção das nossas alunas aí, né? Também fico muito feliz, viu? E quero agradecer vocês pelo convite. Feliz demais estar aqui participando com vocês, somando um pouquinho, e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento aí com o pessoal. Tanto as nossas alunas precisam do seu curso, como as suas alunas precisam do nosso curso, né? Exatamente. Uma coisa que ajuda a outra, assim, porque aí você sabe arrumar a sua máquina, você sabe produzir, mas às vezes você não sabe o preço da sua peça, ou você não sabe fazer um corte eficiente, né? E aí uma coisa, assim, complementa a outra. E hoje tem tanto conhecimento, né, na internet, né? Que você que tem uma confecção ali, não tem como não dar certo, né? Se você realmente for buscar o conhecimento. Estava até falando ontem, outra live que eu participei ontem, que hoje em dia não tem desculpa mais, né? Hoje em dia não tem mais desculpa. Da nossa casa, com celular, a gente consegue ter informações que há muito tempo atrás não tinha. Eu, por exemplo, quando eu comecei, lá no início mesmo, não tinha curso de manutenção de máquina online. Tinha um curso presencial na época, aqui na minha região, e ele era um curso, assim, muito inviável, questão, assim, financeira, era muito caro, era muito longe, e o horário era muito ruim também. Então, tipo assim, você, quem precisasse fazer um curso desse na época, tinha que abrir mão de muita coisa, e se você faltar um dia ali, você já perde aquele conteúdo. Hoje em dia não. Hoje em dia tá tudo na palma da mão, tá bem mais fácil. É, tudo prático, tudo fácil, né? Só se a pessoa não quiser realmente buscar conhecimento, né? Porque também tem aquelas pessoas que acham que, ela tendo a máquina dela ali, costurando e tendo ali o aviamento, ela não precisa de mais nada, né? É, é onde o pessoal acaba se enganando um pouco, né? E principalmente quem tá iniciando, às vezes não sabe o tanto que máquina de costura precisa de manutenção. Você vê isso que tem a sua fábrica aí, você sabe. Sempre tem que tá dando manutenção, máquina de costura. Desde quando eu comecei, eu achei incrível isso. Máquina de costura é uma das coisas que mais dá manutenção. Pode ser máquina nova, pode ser máquina usada. Independente, ela vai precisar de manutenção. Você tem que manter essas máquinas funcionando bem, senão o serviço para. É, trocar um óleo da máquina, que precisa trocar, né? Em determinado tempo ali. Tudo isso aí no seu curso. Sim, o meu curso é bem completo, né? Ele vai pegar do iniciante ali que não tem nada de conhecimento, vai pegar do zero e ele vai fazer essa pessoa também se tornar um especialista em máquina. Essa pessoa vai ter autonomia para fazer toda essa parte de manutenção da máquina. É ela mesma, entendeu? Ou muita gente, por exemplo, às vezes não quer fazer o curso, mas coloca o esposo ou coloca o filho. Acontece isso muito também. Ah, eu não posso, mas vou ver se o meu filho pode. Aí o filho faz o curso, o esposo, e assim acaba somando também. Esse até foi um dos problemas do meu filho, que ele desanimou de máquina de costura, né? Que ele começou com 16 anos. Só que aí na empresa que ele entrou, a pessoa falou que ia mandar ele fazer cursos mais avançados, né? Porque ele aprendeu o básico ali e ele gosta muito de aprender. E essa pessoa na época não tinha esses cursos online, porque na verdade parece que curso online explodiu mesmo. Foi depois da pandemia, né? Foi, foi depois da pandemia que veio com força. Até antes o pessoal tinha muito receio de curso online, né? É, tudo online a gente tinha muito receio, né? E aí o meu filho desanimou por isso, porque na cidade não tinha curso para mexer em máquina, assim, um curso mais avançado, né? E para fora o patrão não dá. Então ele desanimou com isso aí. Então se na época tivesse um curso igual o seu, eu com certeza ele ia aprender e ia se aprofundar naquilo para ver a importância, né? E para ver, assim, como que hoje está tudo fácil na palma da nossa mão, como você falou, né? Porque no celular mesmo você consegue fazer um curso aí e se tornar profissional em uma área e ter um bom salário mensal ali, né? A gente vê tanto que está de desemprego, né? Mas a gente vê também que está sobrando emprego, né? Com pessoas que a gente conhece. Às vezes precisa qualificação, né? Exatamente. Às vezes falta qualificação para a pessoa entrar no mercado de trabalho, né? Essa área de máquina de costura, de manutenção, ela é uma área que a demanda dela é grande demais. Até em regiões que já tem muito mecânico, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. Porque existem regiões que o pessoal não acha mecânico nem para, digamos assim, para último recurso. Não acha, entendeu? Então, assim, tem região que tem muito profissional. Só que até em regiões que tem muito profissional, você vai contatar o mecânico e ele está muito corrido, ele está ocupado, ele está com a agenda cheia. Porque a demanda é grande. Como eu disse, máquina de costura, ela sempre está precisando de regular. E a gente, no início, quem está começando a costurar também, no começo, erra muito, né? Então, às vezes, uma coisinha que ela faz errado, ela acaba desregulando a máquina. A máquina começa a dar algum problema ali e ela vai depender ali de chamar o mecânico. Aí, às vezes, o mecânico não consegue atender na hora. Tem muito isso. Imagina aí na produção. Você está com uma produção aí no 12. Tem uma gira aqui que a gente fala no 12, é rápido, né? Produzindo ali. Você está ali com a produção está ali rápida e a máquina simplesmente para. Imagina quem está começando, que só tem, sei lá, uma reta, só um overlock, só uma galoneira. Se uma dessas máquinas parar, parou a produção. Aí você chama lá o mecânico. O cara nem é culpa dele. Às vezes, ele não consegue mesmo. Só vai conseguir te atender depois de dois, três dias. Às vezes, depois de uma semana. E região que só tem um mecânico para atender uma região inteira. Esse cara não consegue atender todo mundo. Então, assim, a demanda realmente é grande. Qualquer região que você for, eu sempre falo para todo mundo, qualquer região que você for, vai ter costureira. Gente, é tão engraçado isso. Isso acontece comigo. Eu sempre, quando eu vou em alguma roça, assim, em alguma chaca, que o pessoal me convida, eu acho muito engraçado. Eu sempre gravo, porque todo local que eu vou, tem uma maquininha parada e o pessoal descobre que eu mexo com máquina. Não, você vai arrumar minha máquina. Falo, gente, eu estou aqui no fim do mundo e tem uma máquina para me arrumar. Isso é muito engraçado. Então, qualquer região que a gente for, independente da região que a pessoa mora, tem certeza aí que quem está na live aí pode até falar. Se você precisar do mecânico agora, agora no período da manhã, você vai conseguir um? Pessoal, responde aí. Responde aí, então. Vamos ver se você vai achar um. E você falou isso aí, eu achei muito interessante, porque às vezes tem muito mecânico, mas é um polo, né? Um polo de confecção. Então, quanto mais... Se tem muito mecânico ali, é porque tem muita demanda. Então, geralmente, é um polo de confecção e vai estar sempre faltando profissional nessa área. Se é em uma cidade, como, por exemplo, lá onde meu filho mora, lá tem muita gente que costura também. Pode não ter fábricas grandes, mas tem muita gente que costura. E vai ter pouco mecânico, porque às vezes a pessoa acha que não tem demanda ali naquilo e não se profissionaliza na área. Até também pela... Porque não tem um curso presencial, às vezes a pessoa não é ligada nesse ramo da costura e nem pensa em fazer um curso desse. Então, aí vai ter aquela carência desse profissional na área, né? Mas... Justamente por isso, porque às vezes a pessoa nem enxerga a demanda que tem, né? Por exemplo, eu entrei na área, ninguém da minha família costura, nem minha mãe, ninguém. Foi a oportunidade que eu tive mesmo de entrar nessa área de manutenção. E eu nem imaginava que tinha essa profissão na época, que eu era muito novo, nunca nem passou na minha cabeça, entendeu? Então, tem gente... Da mesma maneira, na região dela, às vezes, não tem aquela demanda gigantesca, só que tem sim. Eu vou falar pra você, você tem ideia, o tempo que eu ganhei mais dinheiro com manutenção foi uma época que eu viajei pro Maranhão, pra uma região bem pequena, que o mecânico passava lá de oito e oito meses. E quando eu cheguei lá, tinha mais de seis meses que esse mecânico não passava lá. E eu consertei tanta máquina nessa época, mas foi tanta máquina, foi onde eu comecei a abrir minha mente mesmo, porque na época eu tava assim, até pensando em mudar de profissão, mas depois que eu passei por essa experiência, eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar, vou ficar por aqui mesmo. Porque eu percebi essa demanda, entendeu? Esse período que eu fiquei nessa região lá do Maranhão, que eu até estive lá há pouco tempo, eu ganhei dinheiro demais, eu ganhei muito dinheiro. E é a região que, às vezes, a pessoa olha e fala assim, não, mas não tem tanta fábrica assim, mas tem muita costureira, máquina doméstica, como você falou, e o seu filho consertou muita, tem demais, quase todo mundo tem uma maquininha doméstica em casa. É muito difícil você não ir em uma casa e a pessoa não tem uma maquininha doméstica e essa máquina tá parada, porque ele tá com uma coisinha muito simples que a pessoa não sabe mexer e precisa de alguém pra ensinar essa pessoa, botar essa máquina pra funcionar, orientar ela. Então, resumindo, a demanda é grande. É. E aí eu ia perguntar, né, como é que ele começou nessa área aí, mas bacana. Ah, mas eu já vi a história dele lá no Instagram. Começou ali muito jovem, como aprendiz, né, em uma confecção, muito legal a sua história. É. Foi uma oportunidade, né, foi uma oportunidade que eu tive, e aí eu comecei, eu tinha apenas 13 anos de idade, assim, eu saía da escola de manhã, ia em casa, almoçava, me organizava e ia pra lá. Aí eu ficava lá esse períodozinho da tarde pra não fechar a loja. Aí eu ficava lá, fazia a limpeza na máquina, fui aprendendo a lubrificar, regular os pontinhos e aos poucos fui aprendendo a profissão. Que legal. É, uma oportunidade, assim, que você agarrou, né, Bruno? Sim, agarrei. E o conhecimento, né, você imagina só, é um conhecimento que você vai carregar onde você for, você vai conseguir fazer dinheiro através desse conhecimento, né? Mesmo que eles não estão trabalhando, não tendo uma confecção ali, né, mas é um conhecimento que você vai carregar com você, né, pra toda a vida. Com toda certeza. É. E você... a gente já tem alguns feedbacks, o pessoal tá amando o curso, hein? É, o Johnny acompanha mais os alunos, né, que manda as perguntas, né, lá no suporte, né? É verdade, o pessoal tá encantado. Não sei se ouviu aqui, repete aí. Eu ouvi, tô ouvindo aqui. Tô, tô ouvindo. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho. Fico feliz demais, viu, Johnny, de ouvir isso aí que você me motiva. Mas, o pouco que ela consegue crescer, e ela passa isso pra gente, pra gente é uma injeção de ânimo, né? Porque a gente conseguiu agregar na vida da pessoa, na confecção da pessoa, né? E isso deixa a gente muito feliz. Tá? E aí, essa parceria com esse curso de manutenção de máquinas aí, que eu também queria que você falasse um pouco aí sobre essa questão das máquinas eletrônicas aí, pro pessoal já... Ah, né? já ficar atento aí. Já vou falar aí. Eu vi que você deu um pequeno spoiler aí do início. Mas aí... Não, mas tem nada não. Então, gente, assim, pra quem já é meu aluno, eu vi que tem aluno meu aí também na live. Pra quem não é ainda, a gente está preparando. Como a Ideuzito falou uma coisa muito importante no início. Nem todo mecânico é eletrônico, porque são duas áreas totalmente diferentes, né? A eletrônica, ela é um conhecimento, a mecânica é outro conhecimento. Então, hoje, hoje, o meu curso, ele é mecânico. Ele é um curso voltado pra parte de regulagem, ajuste, manutenção, pra essa parte mecânica. E eu não tinha o conhecimento eletrônico. Então, agora, recentemente, eu estou fazendo um curso de eletrônica. Porém, não vai ser eu que vai ser esse professor de eletrônica. Eu já estou em contato com um profissional aí de muitos anos. um ótimo profissional na área de eletrônica. A gente já está com a estrutura do curso criada. Ele já começou a gravar. Então, o que eu posso falar pra vocês é que muito em breve, a gente vai ter um módulo de introdução à eletrônica dentro do meu treinamento. Então, assim, o meu treinamento, ele vai ser, eu falo, hoje, eu já considero um dos melhores treinamentos que tem online pra manutenção de máquina de costura, mas eu acredito que é assim que a gente introduzir esse módulo de eletrônica, ele vai ser o melhor treinamento que tem de manutenção hoje no mercado. Por quê? Porque a pessoa vai aprender tanto a parte de regulagem, ele vai aprender também a parte eletrônica. Sabe aquele tanto de erro que aparece nas máquinas eletrônicas? A pessoa já vai aprender ali, identificar o erro, vai saber qual é o componente que está dando aquele problema. problema, e só se realmente se for algo muito grave, digamos, aquilo que a pessoa não vai resolver. Mas essa parte eletrônica aí, já a pessoa já vai ter um conhecimento muito grande e em breve, em breve, a gente vai ter esse módulo lá adicionado lá no curso. Ai, eu vou querer, Porque a máquina eletrônica, quando ela aparece, igual você falou aí, aquele erro, erro número 300 e não sei quantos, eu sei lá que erro é esse. Para mim, é como se não tivesse informação nenhuma ali, né? E é muito bom a gente saber, ter alguém assim, que conhece perto da gente, né? E eu acho interessante, né? Eu acho que está conseguindo me ouvir bem aí, né? Estou ouvindo. A parte de manutenção, porque assim, às vezes não é só a questão de saber fazer a manutenção, né? Às vezes, mesmo você pagando alguém, quando você sabe, você também não é passado para trás, sabe? Porque às vezes você está focado em outra coisa na confecção, que dá para o mecânico ir lá fazer esse conceito. Então você, por saber, você consegue também se prevenir das malícias de algumas pessoas nessa área, né? Às vezes, é uma área assim. É uma justa ali, só que o cara fala que tem que trocar uma peça. Então você já vai ter esse conhecimento, né? Conseguir identificar e ficar mais atento a essa questão, né? É porque, só falar aqui como o John falou, porque às vezes acontece muito do mecânico vir e falar que, ah, tem que comprar tal peça. Aí você compra a peça, aí depois, ah, não, tem que trocar tal peça. Você acaba trocando tanta peça na máquina e gasta horrores ali, às vezes a máquina não fica boa ainda. Agora, se eu entendesse, isso não ia acontecer, né? Porque o mecânico ia chegar e falar tal peça. E eu ia saber que não era aquela peça e, né, não ia acontecer. Sim, assim, eu sempre costumo falar para o pessoal, não é generalizando, né? A gente sabe que tem muitos profissionais honestos, trabalham aí corretamente, mas, infelizmente, como em qualquer área, existem também aquelas pessoas mal intencionadas, né? Na região que eu trabalhei mesmo lá, tinha um mecânico lá que ele já era conhecido, porque ele sempre andava com um alicate e tinha um pedaço de aranha. Ele saia, é, ele saia emendando a máquina dos outros, tudo mais. Então, assim, tem, não é generalizando, não pode generalizar, mas tem muitos aí, infelizmente, que acaba sendo um pouco desonesto. Ó, já aconteceu o caso, mesmo, que na minha região, eu fui na casa de uma senhorinha, era uma máquina pretinha, daquelas antigas, ela tinha ali só para fazer os tapetinhos dela mesmo e tudo, aí ela falou, Bruno, você pode arrumar a minha máquina? Eu posso. Na época, era até uns 60 reais, mais ou menos, a manutenção, na época, já faz um tempinho. Aí eu fui olhar a máquina dela, e falei, ela, quanto que é? Eu falei, não, aqui é a manutenção básica mesmo, é 60 reais. Nossa, eu já estava preparado aqui, eu já tinha separado aqui 300 reais. Eu falei, não, mas por que 300 reais? Não, porque o último cara que veio aqui, ele trocou a caixinha de bobina e cobrou 300 reais. Ele, tipo assim, percebeu que ela não tinha muito, assim, igual vocês falaram, não tinha muito conhecimento da máquina, e ela cobrou o valor que ele quis e ela, tadinha, pagou. Então, tipo assim, é um caso isolado, mas acontece, acontece. Tipo, é igual aquela piada que o pessoal faz, é raro, mas acontece muito. Então, tipo assim, a gente tendo conhecimento, a gente consegue sair desse tipo de coisa também, entendeu? É. Porque às vezes também não é só desonestidade da pessoa, às vezes realmente o mecânico, ele não tem conhecimento, né? Aí ele fica, ele acha que é uma coisa, aí ele mexe e não é aquilo, aí ele acha que é outra coisa, às vezes não é nem desonestidade, é falta de conhecimento do mecânico também. então eu já falo para os mecânicos fazerem o curso do Bruno, né? E aprender, aprender as costureiras também, os mecânicos que acham que é isso, que acham que é aquilo, né? Faz o curso aí para dar um atendimento de qualidade aí também para as pessoas, né? Eu vi um comentário que é engraçado, deixa eu ver se eu puxo aqui de novo. É, tem alguém. A Luciene falou que aqui na minha cidade nem assim não tem, que nem os mecânicos desse jeito não tem os... Se não é esse que anda com um pedacinho de arame e um alicate, não tem? Ai, ai, ai. Nossa. Olha, a Socorro falou que quem é técnico em eletricista, trabalha na área, esse curso seu pode agregar ou não? Pode, com certeza, viu? O curso ele vai estar agregando sim. Olha, igual a questão da Luciene, falou que na região dela nem mecânico não tem. Com certeza, o curso dele vai agregar para ela, porque se a gente for falar um pouco, por exemplo, dessa parte sua de precificação, onde a produção ela é muito importante para isso, né? Se ela precisar mandar uma máquina dela para outra cidade, quantos dias não vai perder? É. De produção. Quanto tempo ela vai perder? Então, tipo assim, é muito importante que você, mesmo que você, se tiver mecânico, mesmo que tenha mecânico, é importante que você tenha esse conhecimento. O pessoal está perguntando de qual cidade eu sou. Eu sou de Goiânia, tá, gente? De Goiânia. Goiânia, Goiás. Isso. Aí, ó, e aí é um polo, né, Bruno? Aqui tem a demanda muito grande também, gente que não para. Eu, como eu foquei agora mais nessa questão dos meus alunos, da internet, trabalhar aqui, passando meu conhecimento, eu não estou atendendo tanto mais, só que o meu telefone é o dia inteiro. É o dia inteiro e aí eu só consigo atender agendado, aí muita gente precisa com urgência, igual eu falei. O senhor precisa com urgência. Tem gente que já chegou me ligar, sei lá, duas horas da manhã, Bruno, pelo amor de Deus, o que você cobrar, eu pago com a gente. Desculpa, não tem jeito. Mas é a realidade, entendeu? É. Para ver, né, como que é importante a produção na confecção, né? Se não tiver uma produção ali certinha, uma produção que você sabe realmente que você está produzindo, você não tem como você ter lucro. Às vezes a pessoa trabalha aí 10, 15, 20 anos e não consegue desenvolver na confecção, fica trabalhando como a gente fala, tantos anos como iniciante, né? E poderia ter desenvolvido sua confecção e ter uma confecção grande ali, ter um padrão de vida melhor, uma vida financeira muito melhor e não tem porque não tem uma confecção organizada ali, não tem conhecimento, não sabe nem quanto custa a sua peça, não tem um corte eficiente, né? Não tem uma produção ali, igual a máquina estraga, não está nem aí, né? Ah, quando arrumar está bom, porque não entende essa importância da produção, né? Alguém perguntou aqui qual é o assunto principal da live, né? Chegou agora, é sobre máquinas de costura, o Bruno é especialista em máquinas de costura, para quem não conhece ele aí, né? Acho meio difícil porque a gente está aqui sempre falando dele e agora teve aí, né? Essa parceria dele que os nossos alunos dessa turma agora tiveram de bônus aí um curso de manutenção de máquinas do Bruno, né? Aproveitando que nós estamos falando aqui, né? Quem quiser adquirir seu curso, acessa a sua Bill lá e tem o link também na Bill, de WhatsApp, plataforma de Bill. Sim. Quais são as máquinas hoje em dia, né? Para quem não sabe, quais são as máquinas que você ensina lá a consertar no seu curso? Então, eu tenho dois cursos, né? Eu tenho o curso de máquina doméstica que vai atender aquela pessoa que só tem a maquininha doméstica mesmo em casa, às vezes não trabalha na área e tal, mas eu tenho também o curso completo que é onde eu ensino a consertar reta industrial, overlock, ponta cadeia que são máquinas muito importantes para quem trabalha nessa área de lingerie, interlock, galoneira e máquinas de costura doméstica. Então, são as máquinas principais ali da confecção. O meu curso ele vai ensinar diretamente nessas máquinas. Aí, muita gente pergunta, Bruno, mas e minha máquina, sei lá, minha press-pontadeira? E minha máquina, vamos citar outras máquinas especiais aí. O curso ele pode não falar diretamente delas, mas já vai te dar uma noção gigantesca. Porque não tem como você iniciar pelo teto, vamos falar assim. Você tem que aprender aquela base primeiro e já vai te dar uma noção gigantesca, um conhecimento gigantesco para você iniciar nessas outras máquinas também. Então, o curso ele vai pegar essa parte aí, tá? Além disso, tem alguns bônus que eu estou disponibilizando para essa turma também, que é o curso de máquina semi-industrial. Então, tem a overlockinha semi, tem a galoneira semi. Tem o curso de adaptação, eu ensino a pessoa pegar um overlock e transformar ela em ponto cadeia. Eu ensino a pessoa pegar um overlock e transformar ela em picô. Então, ele é um curso bem completo, tá? Essas partes de adaptações mesmo, eu poderia fazer cursos separados e vender separado, porque não é uma coisa muito simples, mas eu já disponibilizo para todo mundo lá dessa turma e vai ter acesso também a esses cursos aí. Então, pessoal, vocês ouviram o Bruno aí, né? Quem adquiriu o curso dele hoje, falar que entrou em contato através da live, né? Da Ideuzita que use, vai ter um super desconto lá no curso dele, mas isso é só hoje, tá? Então, não perca tempo, se qualifique aí para que você tenha uma produção, né? tenha uma boa produção e tenha um faturamento melhor, né? Um lucro melhor também. E quem quiser trabalhar na área também, né? Também ajuda muito. Às vezes a pessoa quer ter uma renda extra, às vezes já tem, já trabalha em uma área, mas quer ter uma renda extra. Você pode consertar a máquina na sua renda extra, no seu horário extra, né? Que é flexível, você que vai controlar ali o seu horário. Você vai agendar o horário ali para você atender a pessoa, você pode buscar a máquina, levar para a sua casa. Quando você tiver o conhecimento melhor, você já pode consertar na casa da pessoa. Outra coisa muito importante, Edeuzita, que eu esqueci de falar, é que muita gente pensa, não, Bruno, mas beleza, eu vou fazer o curso, tá lá as aulas, e se eu tiver alguma dúvida, é igual eu conversei bastante com o Johnny, né? Um dos meus, o diferencial do meu treinamento é o suporte, tá, gente? O meu suporte, ele é exclusivo, exclusivo para aluno, ele é um suporte muito diferenciado, de segunda a sexta, tá? Das nove da manhã, meio-dia, eu estou disponível no WhatsApp, no grupo de alunos, para estar tirando dúvida dos meus alunos. Então, nesse período, qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso, ou a alguma regulagem que você está tendo dificuldade, você vai poder perguntar lá no grupo, eu vou te auxiliar, se eu não responder ali de imediato, algum aluno mais experiente ali já vai te responder, porque eu já tenho muito aluno que já profissionalizou, já virou mecânico, e ou então alguém que já passou por aquele problema. Então, ele é um grupo de autoajuda, para você ter ideia. Muita gente, eu tenho certeza que pagaria caro para ter acesso só a esse grupo, só para você ter acesso a esse grupo. Todos os meus alunos, ele tem acesso a esse grupo de suporte, que é um dos meus diferenciais. Bacana. E você falou uma coisa aí que eu achei interessante, é, a pessoa, ela faz o curso ali, ela aprende a mexer em uma máquina, e depois ela vai ter facilidade em mexer com a outra, e eu associei muito com a costura, né? A costureira, ela começa, ela costura em uma máquina ali, e depois ela tem facilidade em costurar qualquer uma outra, né? Então, geralmente, a costureira aprende em uma máquina, e daí ela pega a facilidade em outra máquina, ela costura em duas, três máquinas, e aí, se for para ela ir para outra máquina, alguém explica para ela ali, né, como que funciona a máquina, e ela consegue costurar naquela máquina. Então, eu acredito que de mecânica também seja a mesma coisa, você aprende ali a consertar a doméstica, a overlock, a galoneira, a reta, que você ensina também, uma outra máquina que ela tiver ali, ela já vai entender como fazer para mexer naquela máquina ali, e fazer a manutenção dela com facilidade, né? Exato. Eu falo muito para o pessoal, a gente tem também, a gente já tem planos, isso aqui já é spoiler para o futuro, mas em breve a gente vai ter também, a gente já tem plano de criar um curso só de máquinas especiais, realmente, para quem quer aprofundar mesmo, né, nessa parte, só que, para quem está começando, você começa pelas convencional, que você já vai ter uma noção grande. Eu mesmo, vou dar o exemplo de mim mesmo, a primeira máquina que eu consertei foi uma máquina pretinha, até hoje eu me lembro, foi uma cinja pretinha, a primeira máquina que eu peguei assim e coloquei para costurar. E a base que eu tenho hoje para consertar, por exemplo, uma despontadeira, que é uma máquina totalmente mais avançada, veio lá da pretinha, que a lógica da regulagem em si é a mesma, vai mudar porque ali vai ter outras funções, vai ter outras peças. Uma vez que você entende a regulagem, igual o meu curso eu foco muito nisso, eu foco em ensinar a pessoa a entender a regulagem. Não é só ela decorar aquela regulagem específica para aquele modelo, senão a pessoa fica travada. Agora, quando a pessoa entende como que a regulagem funciona, aí não, ela vai pegar um overlock antigo, um overlock novo, um overlock que vai ser lançado ainda e ela vai ter conhecimento para regular aquela máquina, entendeu? Então vem muito disso. Se você entender mesmo a regulagem de verdade, você vai consertar e quando você pegar outra máquina diferente, você vai olhar, vai analisar e falar, peraí, olha, é bem próximo aqui, tem uma diferencinha pouca, mas é próximo. É. Então o pessoal deixa o... O comentário aqui da Ednice, eu achei bem interessante, Ednice Guimarães, ela falou ainda mais hoje, feriado é impossível, né? É. Você está um mecânico aí no feriado e a gente, quando está começando assim, a gente costura feriado, domingo, aí sua máquina dá um problema ali no dia de feriado, aí você já não fica dependente do mecânico no dia de feriado, né? Exatamente. Mas, gente, deixa a sua curtida aí, deixa o seu coraçãozinho aí, que isso é muito importante para a gente, tá? Ajuda a gente aí deixando a sua curtida. Deixa eu ver aqui, agendei o mecânico na terça-feira para atender ontem à tarde. Nossa! Terça-feira para ele atender? Terça-feira. Mais de 24 horas paradas? É. Mais de 24 horas paradas ali esperando o mecânico, né? E eu posso dizer que foi rápido, viu? Tem muita gente que ainda não tem essa sorte, não. A verdade é essa. Às vezes, se você precisa chamar um mecânico, é dois, três dias. É muito difícil eu achar um para atender na hora que você chama. A não ser que você contrate um, que tem muito isso também, tem algumas pessoas que ela contrata um mecânico para ter exclusividade. Que aí o cara para tudo para mexer na dela. Só que, por exemplo, alguns mecânicos que eu conheço que trabalham dessa forma, não é barato. A verdade é essa. Não é barato. Para você ter um mecânico exclusivo ali para a sua empresa, porque às vezes para você deixar ele ali o tempo inteiro, pode ser que ele não queira. A não ser que você pague um salário justo que a gente tem que falar também, né? O mecânico é um profissional e a gente tem que entender isso também. Mas às vezes a pessoa não tem condição de manter o mecânico ali o dia inteiro na fábrica. Ela vai pagar essa exclusividade que é um valor também que não é muito barato. E aí sim, nesse caso, o cara, por exemplo, deu problema aqui, Bruno. Aí eu tenho que parar o que eu estou fazendo lá para a exclusividade e depois retornar para finalizar. Agora, caso contrário, o mecânico ele não vai te dar essa exclusividade toda, não. Ele vai terminar ali a rota, que geralmente a gente trabalha com a rota, com o agendamento, para depois ele encaixar você ali para conseguir te atender. Então é muito difícil você conseguir numa velocidade, vou dizer, rápida dessa aí, de 24 horas. A Delice disse que mora no Tocantins e lá não tem, lá não tem mecânico, né? Então vamos aproveitar e fazer o curso do Bruno, porque também é um valor bem acessível, né? Seu curso é um valor bem acessível. Não vou falar o valor, né? Eu vou dizer para o pessoal hoje, dependendo aí, dependendo hoje, o valor que o curso vai sair para vocês aí, com desconto que eu vou fazer para vocês hoje, dependendo da sua região vai ficar mais barato até do que uma manutenção, tá gente? É uma promoção bem legal mesmo para ajudar vocês que estão aqui na live, tá? Então assim, você vai precisar mandar a sua máquina para outra cidade aí, não manda não, faz o curso. Sem aula. Você já é alguma costureira lá que a máquina está parada que já está querendo. Essa questão que você falou aí, Bruno, é interessante mesmo, né? Porque assim, por que que às vezes a gente bate tanto em cima de um assunto, né? Justamente por causa disso aí. Às vezes as pessoas, elas não têm essa noção que às vezes apenas um conserto já fica mais caro que um conhecimento de tudo, né? De tudo na confecção ali, praticamente todas as máquinas. Quem está começando, geralmente tem todas essas máquinas aí que você já falou que ensina a fazer essa manutenção do seu curso, né? O pessoal está perguntando de como é que faz para comprar o curso. Gente, vocês vão... Vocês podem estar... Espera aí. Cortou o áudio. Também. As costureiras aí você vai arrumar as máquinas delas. É, ó. Você pode estar chamando aí, Deusita, você pode me chamar no privado ou lá na minha biografia também. É só falar que vê através da live se você quer saber mais sobre o curso. Aí a gente vai estar explicando direitinho para você, tá? Deusita, eu tenho um compromissinho agora, vou ter que ficar por aqui. Você pode estar dando continuidade aí, tá? Tá bom. Eu preciso dar uma saídinha. Mas é isso, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. E, tipo assim, eu vi que a gente tem muita coisa para conversar aí. Então, quando tiver outra oportunidade, me chama aí para a gente estar aqui novamente. trocando ideia com o pessoal. Tá bom. Tá bom. Vai ser um prazer, Bruno. Dia abençoado para você, viu? Tchau, tchau. Então, aí, né? Conhecemos o Bruno, que vai ser o professor de muitos de vocês aí que entraram para essa nossa última turma do Precificação Exata, né? E o curso de corte. Bom, como o Johnny disse, ele já recebeu, né? Feedback de muitos alunos que estão super satisfeitos com os cursos, né? O nosso ali, o de precificação, muita gente estava adquirindo o curso num dia, no outro dia já estava entrando em contato já para falar que o curso era maravilhoso, que o curso é... Isso deixa a gente muito feliz. e foi liberado do Bruno ontem, Johnny? Antes de ontem? É, ontem ele entrou em contato com cada um que adquiriu o curso. Ontem. É. E... E já cadastrou esses alunos no curso dele também. Então, ontem... Ontem mesmo já teve alunos retornando aqui para agradecer, né? Falar com o Johnny do... Porque foi uma bonificação, né? O curso do Bruno entrou de bônus no nosso curso, né? Para os alunos que entraram na nossa turma dessa última turma agora. Então, foi um bônus ali o curso de manutenção de máquinas, né? Só que agora nós tivemos uma notícia aí maravilhosa, né? Que o Bruno falou que quem entrar em contato hoje querendo adquirir o curso com ele hoje ele vai dar um desconto especial, né? Que for através da live e aqui tem 111 pessoas tem bastante gente aqui né? Então, não perca essa oportunidade, tá? É, só acessar o Instagram dele lá Bruno Máquinas que aí vocês conseguem tá vendo essa questão do curso aí Aqui a Diane Santiago você já tinha terminado de falar? Já Aqui na minha cidade ela falou, né? Aqui na minha cidade quase todos tem uma máquina tem uma maquininha doméstica que eu sei só tem dois mecânicos e não tem para máquina industrial aí, olha é uma boa oportunidade aí, hein? de alguém se profissionalizar até na área, né? Ou tem muita máquina lá também as pessoas fazerem o curso, né? Isso É Mas É um conhecimento, gente que só tem só vai agregar mesmo só vai acrescentar ainda mais aí para que você não fique dependendo de mecânico na sua confecção Então você pega você imagina aí que você faz umas o que? umas às vezes umas 5 6 vezes 10 vezes no mês dependendo, né? Sei lá 2, 3 vezes não sei É Se você faz umas 2 vezes Eu sei que se fizer 2 manutenção é praticamente o valor do curso já Então vale muito a pena Conhecimento depois ninguém tira de você Mas é muito, né? E outra coisa também que eu quero falar é com relação ao curso, né? Gente A gente encerrou as inscrições na quinta-feira passada, né? Então ainda tinha o dia inteiro, né? Agradecer aí a todos que se inscreveram no curso, né? Obrigado às pessoas que já deram feedback gostaram demais do curso Isso aí não tem preço, né? Quando vocês falam que estão gostando estão aprendendo isso aí é uma motivação para nós Aqui mesmo tem um feedback aqui de GVZIN FX Bom dia, Deusita Comprei seu curso quinta-feira Tô adorando Obrigada Que bom Olha A gente fica muito feliz assim Aí eu fico pensando às vezes assim Quem me dera se no tempo que eu comecei tivesse tanto conhecimento disponível Né? Um preço acessível assim, né? Gente Pra mim aprender a cortar não foi fácil não Aprender pra ter um corte eficiente ali cortar em grande quantidade Eu não sabia nem como infestar o tecido Eu não sabia que tinha que deixar o tecido descansar Eu não sabia das técnicas ali pra cortar em grande quantidade Então do jeito que eu cortava eu tinha muito desperdício de tecido Eu demorava muito fazer um corte Foi difícil, hein? Aí depois a questão da precificação Trabalhei mais de 15 anos ali pagando pra trabalhar porque eu não sabia pôr preço nas minhas peças realmente da forma correta Então E consertar a máquina então, né? Então hoje tem tanto conhecimento assim, né? Que quem tem o talento da costura, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, né? Eu sempre tive Maria das Graças Tive vontade de aprender a mexer nas máquinas e até conserto as minhas máquinas Mas o que me deixa desanimada é a questão de não ter força pra folgar os parafusos Mas se você tiver a chave certa aí, né? Também Porque às vezes é a falta de ferramenta, né? É, verdade Às vezes o parafuso é aquela ponta cruzada e quer usar uma fenda Então Aqui, ó a Lima de Sousa Uberlândia Lima de Sousa Minha overlock não está costurando O que eu faço? Aí, ó Faz o curso do Bruno É Uma solução aí Faz o curso do Bruno minha amiga Porque aí você não vai ficar mais dependendo de alguém E aí o mecânico ir na sua confecção arrumar a sua máquina A mesma pessoa Gevizinho Aqui no Rio Grande do Sul em Novo Hamburgo Os mecânicos cobram 150 a hora Vai ser muito bom aprender Minhas máquinas são todas eletrônicas Olha Já vai sair um curso de máquina eletrônica do Bruno Em breve Então Já pensou Olha 150 reais a hora Então vale muito a pena Gente E é como a gente falou Não importa se é polo Não importa se é polo É porque tem muita gente aqui Não vai dar nem pra gente estar lendo Vixe Na minha cidade só existe dois mecânicos Mas é uma Mas é uma banca tão grande que a gente mesmo só bota e conserta do que leva o mecânico Não entendi Não entendi o comentário da Lena Deixa eu ver aqui Luciene Alves mora em Minas Gerais Ela manda pra Vitória da Conquista pra arrumar Olha Não anda pra longe A Geviz Oi Deusita Como faço pra entrar no suporte É aluno Entrou agora no nosso curso O Johnny vai deixar o contato dele aqui Aí você pode entrar em contato Pode mandar mensagem no direct Ou no direct pelo Instagram que a gente fala com você E saiba que o nosso suporte é muito bom contato Da questão das máquinas igual Maurinho também fez curso de mecânico de máquinas Quando a gente começou a entrar em contato com ele ele já tinha feito o curso porque ele é da zona rural também e a confecção dele só cresce lá também porque busca conhecimento Zeny Valeriano é nossa aluna Sonha em fazer um curso de conserto de máquinas só porque sou costureira há quase 30 anos e aos 17 faço facção e tenho 5 máquinas eu também sou de Goiânia É muito bom Trabalho tantos anos com máquina Eu pra falar a verdade eu não sou boa com esse negócio de consertar a máquina não de manutenção né É mas Mas você sabe tem a noção né se precisar né É Eu sei regular a marca regular a linha eu sei mudar ali pra fazer alguns pontos assim no conserto conserto eu não sou boa Mas a Overlock ela tem tantas funções ali que muitas costureiras não sabem né Como costurar fazer uma costura pro tecido ficar franzido né Fazer uma costura aberta pra ficar aquela costura mais fina né Eu já ia até falar isso que temos um vídeo no Youtube onde você fala acho que são quatro formas diferentes de costurar na Overlock Isso O pessoal O pessoal tá acessando o canal do Youtube lá e tá assistindo É porque tem muitas costuras ali na Overlock que algumas pessoas não sabem fazer né Como também montar o sutiã todo na Overlock né Muito mais prático você montar o sutiã todo ali na Overlock do que montar na reta porque tem pessoas que tem a reta e tem a Overlock mas ela faz tudo na reta e quando você faz ali na Overlock o acabamento muito melhor e a produção também é muito maior Então assim a gente tem igual a Johnny falou um vídeo lá no Youtube não é conserto de máquinas né Mas é ali várias costuras que as máquinas que você mexendo algumas coisas ali na Overlock você consegue fazer né na sua máquina Overlock é uma máquina que tem várias funções ali né até do picô né que o Johnny disse que na aula dele ele dá uma aula sobre você Bruno é eu falei o que Júnior só falo Júnior adaptar ali a máquina pra fazer o picô né é a socorra o Alves sou aluno e não estou no grupo como fazer o Johnny vai falar com você tá socorro sobre essa questão você tá abrindo uma comunidade né isso pros alunos né isso aí vocês vão poder se interagir e assim a gente vai tá monitorando o grupo né mas com relação a dúvidas vão mandar diretamente no particular né porque são vai ser muitas conversas que não vai dar de estar acompanhando né então o grupo é mais pra vocês se interagirem se ajudarem em algumas outras coisas por exemplo né vou dar um exemplo aqui às vezes tem alguma estratégia que uma tá usando né lá na confecção dela né às vezes é uma estratégia de algo que ela fez é de aumentar um espaço uma dica alguma coisa então vocês vão poder se interagir quanto a isso mas como relação ao curso vocês vão mandar mensagem normal pra mim no particular e a gente vai tá respondendo vocês é uma forma o grupo é uma forma de vocês começarem a se interagir né e se ajudarem também é porque vai ser muita gente né não tem como a gente responder as dúvidas do curso por lá não tem como mas igual o Johnny falou vai ser mais pra vocês interagirem mesmo acho que vai ser quase 300 pessoas né vai dar um pouco mais de 300 pessoas nessa comunidade mais de 300 pessoas ali na comunidade que são alunos né todos alunos e vocês vão poder estar trocando ideias ali né talvez a pessoa é até da mesma cidade né eu creio que amanhã já tá tudo certo já funcionando esse grupo tá então um pouquinho de paciência aí que vai dar tudo certo é que é tão corrido né o Johnny esses dias até a esposa dele mandou uma foto pra mim que ele tava dormindo com o celular aqui na mão o tempo inteiro trabalhando né é mas eu acho que nós já vamos encerrar né e que bom aqui que você participou dessa live hoje né e teve aí essa tá tendo essa oportunidade de adquirir esse curso com um grande desconto aí gente pra quem chegou agora o Bruno participou da nossa live ele é especialista em máquina de costura e ele fez aí uma super promoção pra quem entrar no curso hoje né dele vai ter um super desconto né quem entrar lá e e falar que tava na live com a iduzita entrar em acesso lá com ele e falar que tava participando da live né da iduzita que use que viu ele falar que vai dar um desconto pra quem tava nessa live então entre em contato lá já adquira o seu curso né e busque mais conhecimento aí pra sua confecção qualquer dúvida a gente pode estar mandando nosso direct também que a gente ajuda vocês tá isso porque gente tem tudo a ver com produção tem tudo a ver com o preço da sua peça o custo da sua peça tem tudo a ver com o seu lucro né então se você quer realmente crescer na confecção de lingerie você precisa buscar conhecimento você precisa saber o que você tá fazendo né como eu falei tem gente que trabalha ali há mais de 20 anos ali 10 anos 15 anos como iniciante e chega uma hora que a gente precisa dar um segundo passo né opa eu tive a oportunidade eu aprendi a fazer lingerie né agora eu trabalho na área e eu quero ganhar dinheiro com isso ganhar não né fazer dinheiro eu quero fazer dinheiro com isso eu quero mudar minha vida financeira eu quero ter uma vida melhor né e é uma oportunidade que você tá tendo aí eu falo por experiência própria gente quem conhece a minha história aí sabe tudo que eu já passei na minha vida né já passei necessidade até de alimento né que é o básico do básico já saí eu saí né de uma extrema pobreza e hoje eu tenho uma vida financeira realizada pra mim né financeira profissional realizada porque através da lingerie né mas chegou uma hora que eu tive que buscar conhecimento e tive que trabalhar sério trabalhar como profissional né porque às vezes a gente fica só no amadorismo né então se você tem aí o talento da confecção de costura né e você quer fazer dinheiro quer mudar sua vida né é uma grande oportunidade que você tem então agarre essa oportunidade né só trabalhar de forma profissional né a DEA 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 Oficial meu curso meu curso não abrindo não tá abrindo lista VIP de fornecedores ah tá manda mensagem aqui no direct tá que aí eu te ajudo tá bom é porque a gente tem lá também pros nossos alunos uma lista VIP de fornecedores fornecedores de máquinas de aparelhos de tecido de de você pensar lá na área da confecção né então entra em contato tá DEA que o Johnny vai tá falando com você né o que fazer pra o que que tá acontecendo ver o que que tá acontecendo pra você ter acesso a essa lista pode mandar uma mensagem aqui pelo Instagram mesmo depois tá bom que aí eu te ajudo ah aqui ó GVzinho oi Deusita comprei seu curso quinta-feira estou adorando eu vi como tô vendendo caro minhas lingeries meu nome meu nome é Ivete manda um beijo pra nós no Rio Grande do Sul ô grande beijo pro pessoal aí do Rio Grande do Sul pra você Ivete que confiou aí no nosso trabalho é você disse que suas máquinas são todas máquinas eletrônicas né então você fez um bom investimento aí nessas máquinas eletrônicas pra sua confecção então é preciso né fazer com que isso dê um retorno muito rápido né porque você fez um investimento grande então conhecimento é tudo que você precisa agora pra deixar isso aí funcionando redondinho e você ver lucro né ver o faturamento aumentar aí e aumentar com lucro né agora que você já sabe que bom ter você aqui entre a gente né os nossos alunos sejam sejam bem-vindas né vocês todas aí e acho que a gente vai ter que encerrar né já passou aqui 7 e 12 mas eu tô feliz da vida de tá aqui com vocês hoje né só vou só vou ler isso aqui porque eu não resisto né a socorro para bom dia entrei aqui por acaso de qual estado vocês são sou do Ceará queria muito fazer um curso de corte olha que legal que bacana temos um curso só de corte também nós somos de Rondonópolis no Mato Grosso tá socorro e nós temos o curso só de corte esse curso só de corte ele fica disponível o tempo todo tá porque é um curso assim que não tem assim dúvidas a pessoa assiste o curso já aprende né é diferente do de precificação então você pode estar adquirindo esse curso só de corte é só entrar em contato com a gente aqui ou pelo direct ou com o Johnny aqui que ele vai te explicar certinho só de precificação que a gente fecha ele por uma temporada porque a gente precisa dar atenção para os nossos alunos né porque a questão ali de cálculos né apesar de que são pouquíssimas né pouquíssima matemática ali é mais no dia a dia mesmo da confecção mas a gente precisa dar uma atenção maior porque é para pôr preço né então isso aí é muito sério agora o de corte não exige essa atenção e também não tem dúvidas para quem faz o curso lá porque ele é ali todo explicadinho do começo ao fim no passo a passo né como você cortar tecido em grande quantidade como você corta renda como corta corta microfibra né como você cortar ali em pequena quantidade também na tesoura né na tesoura na máquina tanto faz em pequena quantidade em grande quantidade né você infestar o seu tecido fazer um corte eficiente então tudo isso tem lá é só entrar em contato tá mas o curso do Bruno é vitalício também viu Odeli se compraram o curso do Bruno é vitalício também é vitalício viu Odeli o curso dele é então eu agradeço vocês aqui depois eu vou ler todas as mensagens que ficaram aqui porque eu não resisto eu gosto de ver o que as pessoas estão comentando Deus abençoe